Vou ensinar pra vocês como comer o acarajé. Peixe e najá. Aqui tem o peixe, aqui tem o camarão gigante. Isso aqui é muito bom, Aninha. A linguiça de bode é um espetáculo. Parece um bolinho de chuva com churros, né? Uma mistura dos dois. Bom dia, Sunshine. Gostou da virada igual a West, Vinhais? Vai, vai capturar. Estamos aqui para comer comida de Carmen Virginia, que traz uma culinária ancestral pra sua vida. Pra você comer as deliciosidades que servem no candomblé. E também temos a sua sócia, Fátima Pissarra, dona da Mind, uma das maiores empresas influenciadoras que existe aqui no Brasil. E outra sócia, Luísa Sonza, que você deve conhecer pelas suas músicas, por todos os seus talentos, investindo num empreendimento paulistano, trazendo essa cultura que lembra um pouco da culinária nordestina ali. Tem bastante coisa de Pernambuco, a chefe é pernambucana. Espero que você goste, Vinhais, porque vamos ter companhia. Bora, quem? Vamos comer com eles? O casal fica ali, apresentando o cardápio já. Vamos lá, vamos lá. Vem, Vinhais. O que é servido aqui no restaurante? Qual que é a culinária? O restaurante, Altar, como o próprio nome já diz, é o restaurante Altar Comida Ancestral. É uma comida voltada para o ancestral, então o que traz da mesa servida aos orixás de candomblé. Dona Carmen Virginia, ela trouxe para as nossas mesas. Então, Dona Carmen, ela e a você, é um cargo dado pelo orixá. Ela trouxe essa comida, né, para alimentar não só o espiritual, como para alimentar o nosso físico. Então, ela trouxe isso, essa culinária para nós. Então, o restaurante Altar, ele já tem em Recife há 11 anos, né, e agora trouxe para São Paulo. Aí, Vinhais, eu acho que é o cardápio mais bonito que você vai ver na tua vida. Olha essa linda obra de arte que foi feita aqui. E, já logo de entrada, comida e cultura, de ancestralidade ao afrofuturismo. Você tem que dar uma estudadinha, eu olhei bastante o Instagram deles, para conseguir analisar cada prato, né, porque temos aqui o preferido, que é o pedido da Luísa, cascona de aratu da Lulu. E aqui na explicação está aqui, que de tão delicioso, melhor sozinha. Uma canção para você, Vinhais, aí. Fica com essa linda informação. Temos aqui a sequência do que a gente vai pedir também, que é o Epa Rei. Vai ser, acho que, a primeira vez, Vinhais, que a gente vai comer acarajé de verdade no canal. Não sei. Eu nunca fui para a Bahia, então, eu não sei como que é o acarajé aí. Mas, as vezes que eu mostrei acarajé no canal, eu acho um pouco delicado, porque eu mostrei no centro nordestino aqui, que a gente tem o Center Norte aqui, que é o CTN, né. E as pessoas falam, isso aí não é de verdade, tu tem que vir para cá comer. Temos aqui quinto de acarajé, vatapá, camarões secos e molho lambão. O que eu mais gostei foi os camarões secos, que eles são bem pequenininhos, assim, bem fofinhos. Seguindo a nossa poesia, vamos para a sobremesa, que está aqui do nosso lado. Não sei ler. Lindo como o alvorecer aflorescer, de quem partilha e brilha. Ou seja, Vinhais. Quintandinha de Erê. Temos a terra de vovó, que é um que eu achei interessante de provar. De manhinha para painho, quatro punhetinhas. Esse aqui eu achei interessante, achei bem legal. E temos a sambada de coco, que já começa agressivamente com cocada mole dessas de comer de colher, para ser feliz e sorrir por besteiras. A canção é uma coisa que me pega muito no cardápio. Gosto muito dessa pegada de colocar frases que não necessariamente estão ali com a comida, mas que faz você sorrir quando você está lendo. Isso é bem legal. A gente foi em Dublínica e gravar aqui nesse local, que tem uma iluminação bem boa, quase não precisa de LED. E com uma parede de fitinhas do Mofim. Muito linda, por sinal. Bem legal, quase gravamos lá. Achei bem legal a temática do estabelecimento, assim, bem colorido, bem vivo. Isso é muito, muito foda. Olha quem chega, olha quem chega. Falando para o cara mais tímido. Pô, da hora, esse é o ceviche. É o ceviche, eu fiz o fio da popular. Que lindo. Caldinho de soruru. Chururuzinho. Cuê para ver. Isso aí está massa, hein? Nossa. E o que não pode faltar, a primitinha. Que lindo. Que bonito, hein? Obrigado, Rodrigo. Eu vou começar pelo ceviche. Daqui a aqui, olha. Ceviche que ganhou como nono melhor ceviche daqui de São Paulo. Vamos ver, né? Eu gostei. Ele é bem suave, bem leve no tempero. Dá para sentir bem o gostinho do peixe branco. Tem aquele toquezinho de limão. Vamos lá provar esse ceviche. O ceviche mais branco que eu vi na minha vida. Olha que legal. Tem uma camada aqui, ó. Coco. Coco. Um pedaço de coco. Mas eu vou cortar, né? Para todo mundo poder comer o coco, né? Então eu estou aqui em quatro pedaços. E vamos nessa. Cevichezinho com pedacinho de coco. Se você quiser achar o ceviche no cardápio, até quando ele estava me explicando, eu fiquei Caraca, cadê o ceviche? Ele está por apetebi de orumilá. Espero ter falado certo. Desculpa. Gestei do nome, hein? Vou experimentar um crocantezinho agora. Piaz, faz toda a diferença você comer junto com o coco. O coco dá uma leve doçura ali no final. Comecei o coco agora. Vê o que você vai sentir. O peixe é bom. O caldo é bom. A temperatura está excelente. Muito bom o tempero. E o coco faz total diferença. Tem que comer sempre com pedacinho de coco. Você vai experimentar ceviche, Vinhais? Lógico que vou, crocante. Vamos se inventar ele aqui, hein? Vou comer com o coco, que o Bilo falou que é bom com o coco, né? Comer tudo junto. Até o molhinho. Falar para vocês. Um bom ceviche. Não achou nenhum bom ceviche? Eu gostei. Um bom ceviche. E olha que eu já comi o do Peru. E aí? É, é parecido. Eu achei bem gostoso. Tanto do Peru. Só que o do Peru, o milho deles é diferente, né? É o milho peruano grande, né? É, aquele milho grandão. Aqui tem milho? Aqui tem milho? Tem. Eu não senti o milho também, mano. Parece uma canjiquinha. Eu não cheguei a sentir. Eu devia ter família de saúde. Esse é o milho? É. Vamos falar, Jéss. Olha ele aí. É o milho mesmo, mano. Mas não é o milho duro. Mas é bom. Esse daqui eu achei bem fofo. Não é muito para dividir, viu? Esse aqui ele é voltado, mas só para você mesmo. Vem aqui com azeitona, né? Aqui, ó, para você, minha. Esse ali é um sururu. Mas como a gente vai dividir, vamos separar juntinho para a gente comer. Todo mundo tem a mesma experiência. Mas o que é isso aí, Gabi? É tipo um molho de azeitona, parada, né? Um pateio de azeitona? Pô, não tem nada de azeitona. Eu tinha visto um vídeo no TikTok e achei que era azeitona aqui em cima. Pô, Ninha, não sei o que é isso. O que é isso aqui em cima? Eu acho que é um caldinho de frutos do mar. É um caldinho, mas é irado. É. É bem gostoso, você nem precisa do restante aqui, ó. Tu pode pegar o baconzinho, né? Quer pegar o bacon? Pega o bacon. Mas o detalhe mais legal é isso aqui. Esse daqui é muito legal, mano. Camarãozinho. Conseguiu focar nisso? Lógico. Ó, colocou aqui junto. Olha, isso aqui é muito bom, Ninha. Gostou, hein, Biro? Eu amei. É que assim, ceviche é para dividir. Mas se fosse pensando sozinho, eu pediria esse daqui. E parece que até o final é esse nível de recheio, né? Que você vai pegar aqui, ó. Ninha, tu vai amar isso aqui. É bem gostoso. Mas entre as duas entradinhas, eu ficaria com ceviche. Ah, é? Vamos lá, caldinho de sururu. Não tá quente. Gostoso, hein? Pensou que eu não ia gostar. Pô, também, a princípio, eu achei que não. Mas quando eu comi, eu achei bem irado. Isso aqui é irado também. Aproveitando o nosso baiano, para quem não assiste o canal há um bom tempo, Vinhais é de Ilhéus. Deve ter comido muito acarajé na infância. Vai montar o seu primeiro acarajé. Ficou com dois anos pra Santos. Vamos lá, ó. Vou ensinar pra vocês como comer um acarajé. Você pega ele aqui. É a primeira vez que o Vinhais fala, vou te ensinar, hein? Tô brincando, vai ser a primeira vez que eu vou pegar um acarajé pra comer assim. Eu não sei não, tá? Mas pelo que eu me lembro. Eu vou tentar lembrar um pouco que eu não tava na Bahia. Sou de Ilhéus. Aí tu corta ele aqui. Aí você pega... Sabe o que é esse aqui, Gabe? Não, o que é? Não sei também. Estava esperando que você soubesse. É o batapá, pô. Ah, esse é o batapá. Você pega o batapá, coloca aqui, ó. Pega o camarãozinho assim, ó. Camarãozinho. Camarãozinho mais fofinho que eu já vi. Coloca aqui. Tá legal, tá legal? Esse é vinagrete, né? Vou colocar aqui em cima. Caramba, bonitinho, hein? Agora é só comer. Muito bom. Amei. Eu amei o detalhe do camarãozinho pequenininho. Perfeito. Essas aqui são minhas raízes, ó. É isso aí. Eu sinto, ó. Eu sinto o baiano dentro de mim querendo sair. Eu gostei. O bolinho tá bem sequinho. Então tem que ter o batapá dentro pra dar uma molhada, né? Dar aquela cremosidade pro bolinho de acarajé. Ele é um bolinho um pouquinho mais seco do que o que a gente comeu lá na Bahia, ó. Ele é mais sequinho, assim. Realmente precisa desse molhadinho. Mas é gostoso. O que eu gosto mais é o do recheio, do batapá. Cadê a Gizinho feito? Olha que belezinha, viagem. Bonitinho. O bolinho, ele é bem sequinho, né? É seco. Acho que ia ser um bolinho mais molhadinho. O batapá que dá o cremoso aqui, né? E agora vamos experimentar a pimenta da casa, né? Espero que não seja tordida, porque eu coloquei sem dó. Pimenta é pimenta mesmo, tá? Eu acho. Jaratu da Lulu, que é a Luísa Sonza, né? Que é a sócia dela. E peixe de Inajá. Então, gente, a gente pediu e olha só. Já chegou. Olha que legal. Já estão com os pratos aqui. Esse aqui é o Pra Lembrar de Ivete. Tem um ovo estralado, que chama? Ovo estralado. Ovo estralado. Aqui temos uma linguiça de carne de bode. A carne defumada de fumeiro. Uma cebola, tomate com um molho pra acompanhar. Esse aqui é um cuscuz, né? Temperado ali com vinagrete. Tem uma cebolinha, tem tomate aqui. E esse aqui, gente, é o prato favorito da Luísa Sonza. Ele é um prato feito com crostáceo. O crostáceo é o aratu e ele vem aqui embaixo, né? E por cima vem esse queijo de manteiga gratinado e também com uma farafinha aqui por cima. Lembra bastante a casquinha de siri. E esse aqui é o peixe Inajá. Aqui tem o peixe. Aqui tem um camarão gigante. Esse bolinho aqui é como se fosse um bolinho de feijoada, né? Um bolinho de feijão. E aqui com um caldinho que parece mais um pirão. Vamos descobrir a hora que a gente provar. E aqui também tem um arrozinho que vem como acompanhamento desse prato aqui. Depois dessa belíssima explicação de Anaboc, vamos pro prato de Bevetta. Pô, nunca comem linguiça de... Bode. De bode. Interessante isso aqui. Vou pegar junto com o molho. Linguiça de bode é pra você que gosta mais de cordeiro. Ela tem um gosto bem forte. Vamos comer a cebolinha aqui com a nossa carne de fumeiro. O que tu achou da linguiça de bode? Olha lá, Caminho. A carne de fumeiro lembra um bacon, só que mais gostoso. Muito bom. Nosso cuscuz. São proteínas bem gostosas. Eu gostei de tudo que eu comi. Porém, as proteínas acabam sendo um pouco secas. Se você comecer o molho, não é a mesma felicidade. Agora vamos experimentar o ovo estralado? Posso quebrar ele aqui, Aninha? Pode, pode. O ideal é você comer junto com o cuscuz, esse ovinho de gema mole. Ah, é? É. Sabia não, por quê? Ah, porque é assim que o pessoal come cuscuz, normalmente. Eu diria que isso daqui é como se fosse o picadinho da Bahia. Só que, pô, com muito mais sabor. A linguiça de bode é um espetáculo. Mas pra mim, melhor... Ah! Pra nossa carne de fumeiro. Caraca, é muito boa. Vamos agora provar aqui o prato da Luísa Sonza, que no menu não tem nem inscrição. Diz que é tão gostoso que se só você pedir ele, já vai estar bom. Ó, embaixo tem um caldinho. Você mistura ele com essa parte de cima, com a farofa. Esse caldo que tá embaixo do crustáceo me lembrou o caldinho de sururu. Ah, é? Tem aqui esse mesmo gosto de mexilhão. É o caldinho de sururu, ó. Inclusive, a aparência dele aqui é igualzinho do caldinho de sururu, ó. É um bom prato. Mas dá pra você escolher entre o caldinho de sururu e ele. Você não precisa pedir os dois. Vamos nessa, minha. Experimentar esse daqui. Será que eu vou gostar mais desse? Olha, ele é um pouco diferente do que a Ana falou do sururu. Quando você joga lá no fundo, você vai que vai até o final. O sururu, ele tem um pouco mais de camadas, parecia assim, de textura. Isso aqui lembra um pouco mais de muqueca, né? É. Lembra mais o sabor de muqueca. Tem bastante o gosto do crustáceo. Hum. Divergindo um pouco a fala da Ana, caldinho de sururu versus essa concha aqui, né? Caldinho de sururu é superior. Eu pediria o caldinho de sururu. Pô, achei muito saborosa a textura, a quantidade de crustáceo que vem ali junto também. Os mexilhões ali, né? Ficou bem bom. E o caldinho de sururu é mais barato, né? Mais barato também. Só que esse daqui também vem mais, né? Aqui é como se viesse uns quatro caldinhos, talvez. É. Mas pensar, dá quase o mesmo preço, né? Mas eu acho que um prato só desse daqui também, acho que não é tão válido na minha vida, assim. Eu prefiro mais da Ivete que tem mais fala de prato. Tem mais sabores diferentes também, né? Você vai comendo várias coisinhas. Esse aqui é tudo o mesmo sabor. Então não tem muita diferença. Mas quero ouvir o pneu dele. Nosso Lorde de Ilhéus. Bora pra ele! Pô, esse aqui parece mesmo que a Aninha falou de casquinha de siri. Vamos nessa! Aroma, aroma da minha terra. Tava tentando entender esse prato. Eu não entendi. Mas eu entendi o gosto. E é um gosto forte. Me lembra casquinha de siri com cuscuz com farofa. Gosto dessa explicação pro brasileiro, Vinhais. É isso que o brasileiro quer ouvir. É o preferido da Luísa isso aqui, né? Esse é o da Luísa, né? Da Lulu. Legal. Esse foi o review com Vinhais. O camarãozinho. Um bolinho. Um pedacinho do peixe. E quero provar também esse arroz aqui, que ele tá com uma cara muito boa. Parece ser um arroz bem diferente. Olha, esse amarelinho aqui é a banana em cima do arroz e do peixe. Pratinho montado. O que vocês acharam aí da minha apresentação? Sensacional! Vamos ao arroz. Dá pra sentir muito leite de coco no arroz. Chega quase a ser um arroz doce. Por causa desse leite de coco. Vou comer esse camarão aqui. Esse é um dos maiores camarões que eu já vi. Eu não gosto. Camarão, né? A boca do Zé, pra experimentar. É bom o peixe. Agora... Você mostra por dentro do bolinho? Esse bolinho aqui por dentro, eu dei uma molhada aqui nesse molho que veio junto. Mas olha como que ele é. Bem compacto, né? Parece que ele foi bem amassado. É um bolinho que leva bastante farinha. Ele é bem amassadinho, assim, tipo, bem denso. Mas é bem gostoso. Uma das coisas mais gostosas desse prato, eu acho que é o bolinho, o camarão e o arroz. De todos os pratos que a gente pediu, esse aqui é o que eu mais gostei. Depois da linha, é o momento de bater um bandeco aqui, né? Esse arroz foi feito pra você colocar dentro do prato fundo. Tá cá no prato fundo. Bananinha da terra, arroz com leite de coco. Começar pelo nosso peixinho aí, a pele veio junto. Fala aí, fala aí, meu gatão. O que tu achou? Caraca, Bim, o arroz é a estrela do prato. Concordo. Caraca. O arroz é incrível, meu. Comer o arroz aqui, você dá uma misturada aqui nele junto. Camarão rosa, um GG desse tamanho. Eu sei, tem suas peculiaridades, mas qualquer pessoa consegue fazer um bom, porque o produto é muito bom. Agora arroz você encontra em qualquer lugar. E é difícil você diferenciar um e falar, cara, isso aqui é diferente, hein? E fazer um bom arroz. O arroz com leite de coco aqui, com a banana até aqui na doçura. Junto com o molhinho, que parece um pirãozão grande, né? Gosto do mar, gostoso. Camarão é sempre divino. E eu gostei que vem um camarão grande. Por um preço não tão ruim pra um camarão desse. Normalmente quando o prato vem um camarão desse, passa de 100 reais. Já vamos porque eu tava mais ansioso. Peixe. Não. O garçom falou que esse bolinho é pra você chuchar. Dá aquela verdadeira chuchada aqui, ó. É exatamente o que a Ana falou, de densidade do bolinho. Então você corta com o dente, parece que tá cortando levemente devagar. Uma parada bem apertada mesmo. Bom bolinho. Mas ainda assim, o arroz é a nossa estrela. Aninha, por favor, fique à vontade. Aqui a massa é boa. E aí, qual dos dois? Amor, qual que eu provo? A cocada cremosa ou a... Quatro bonhetinhos? Ah, bonhetinha, bonhetinha. Aninha fica tímida, cara. Isso aqui parece um churros, né? Parece um bolinho de chuva com churros, né? Uma mistura dos dois. Só que esse aqui... Parece, na verdade, um dadinho de tapioca com churros. Na verdade, ele não deixa de ser, porque é aquele bolinho de estudante. A gente comeu quando a gente morava lá na meia, é um bolinho de tapioca. Bolinho de tapioca frito. E aí é passado no açúcar, na canela. E aqui vem com bastante doce de leite e pouquinho queimado. Maravilhoso isso aqui. Parece muito, muito um churros. E esse vem muito doce de leite. Doce de leite que eles usam de ótima qualidade. É sensacional. Pra quem gosta de sobremesa doce, pode ir nessa aqui que você não vai errar. Eu vou gostar, minha, tu acha? Eu gostei muito quando a gente chegou, passamos na cozinha. Tava o pé de moleque lá estilhaçado na bandeja, assim, lindo. Interessante o sabor do cravo, da canela. O pé de moleque, ele vem pra ser um bem crocante, assim. Sentiu o gostinho do amendoim no fundo. Cara, excelente cocada. Eu gostei demais. Meu pé de moleque faz o trabalho que tem no coco bambu, por exemplo. Camadinha crocante da cocada. Vamos dar aquela chuchada aqui no doce de leite que tem que ter, né? Bem com o coco queimado aqui, né? Na ponta, ó. Pô, é um dadinho no formato de churros, mano. E você sente o gostinho do queijo no final. E combina muito bem com o doce de leite. Aí, Birão, olha o que veio. Ó, o Guiano trouxe cortesia pra gente, café na casa. Olha aí, ó. Ó a coisa linda. Quem não chora, não mama, né, meu brother? É, deixando bem claro que quem pediu essa cortesia, o nosso querido amigo Minhaes falou, cafezinho? Aí ele, cortesia? Ele nem toma café. E mandou essa. Pô, coadinho na hora, cara. Mirado, hein? Pô, e café de verdade, hein, mano? Uma bala de banana, bolo de noiva pernambucano, salgadinho de queijo, e uma bala de caldo de queijo. Pô, vou pegar essa balinha de banana, hein? Balinha de banana, você quer, Vian? Zaninha, qual que você gostaria? Comi o outro sobremesinho. Aí, que esse daqui, esse aqui, acho que é salgado, tá? Você só tem esses dois pra escolher, porque o Vian já dominou a bala. Deixa aqui. Fechou. Eu vou nesse docinho aqui, mas depois do café, eu acho. Quer tomar um cafezinho, Zé? O cafezinho eu posso dar um veredito. Então vem comigo, vem comigo. O cafezinho não tem caloria, tem? Não. Pô, não tem nada. Então vem aqui, Zézinho. Vamos lá. Tirar aqui a parada de cima. Jogou no... Pô, é bonitinha essa apresentação, né? É bonitinho. Ainda bem que ele trouxe pra nós. Vamos lá. O café tá bonito, hein? Cheirinho bom, hein? Porra média. Mas toma. Porra média é tu, cara. Estouzinho, hein, café. Só faltam umas 10 gotinhas de adoçante. Não, não. Não, esses cafés que são mais artesanais, toma aqui pra você ver. É, essa frente é o açúcar. Não precisa de adoçante. Já é doce. Café é muito bom, hein? Parabéns. Essa tacinha é Oxford, sabia? Gostou? Boto da louça. Prova pra você ver, amor. Como é docinho o café sem açúcar. Cara, não precisa de açúcar, concordo. Mas ainda assim, café. Não, não. Não chega a ser amargo, não. É legal. O café é meio que um aguado, assim, né? Ele é bem mais suave mesmo. Lembra um caramelo, né? Uma parada assim, né? Gostei. Bem diferente do café que eu faço lá em casa. Que é um café preto. Se misturar com dois litros de leite, ele ainda vai continuar preto. Aninha, por favor, tenha as honras de pegar o seu pitifor. Bem geladinho. Gostei. Ó, meu, ele vem com uma partizinha, parece que eles colaram. Eram duas bundas, colaram as bundas. Lembra aquela bala? Não é uma bala, mano. Mas você comprava no colégio, que era de banana. Sim. Tá ligado o que você ia comendo? É uma bala que você comia? Lembra muito. Esse aqui eu acho que ninguém vai pegar, né? Não. Então eu vou ter que pegar o salgadinho de queijo depois de uma sequência de doce. Quando é que ela que anda? Pô, eu gosto desse salgadinho. Parece salgadinho de festa de rico. Esfarela na tua boca. Servido? É, só isso? Pô, 439, Zé. Ah, ele deram desconto pra nós. Ah, por quê? 67 reais de desconto. Aí sim. Que paradinho. Gaba, gaba. Dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.